O que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há ocasião de queda. 1ª Epístola de João 2.10 Peço-vos por Cristo. É Deus quem nos sustenta. Logo, haveremos de ir restaurar nossas forças corporais em nome de Cristo. 2ª Epístola de João 2.10 O que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há ocasião de queda. Quais são os que caem ou se tornam motivo de queda ou escândalo para os outros? São os que encontram motivo de escândalo no próprio Jesus Cristo e na sua igreja. 3ª Epístola de João 2.10 Porque aquele que se separa da igreja, como poderá estar em Cristo, visto que não mais se encontra entre os membros de Cristo? Como poderá estar em Cristo quem não está no corpo de Cristo? Portanto, caem em escândalo os que se separam de Cristo ou de sua igreja. Assim compreendemos por qual razão diz o salmo. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. Por essa ferida, verdadeira queimadura, o salmista quer se referir ao escândalo. Primeiramente, atendei a semelhança. Do mesmo modo como os que se sentem queimados dizem não tolero, não aguento mais e procuram esquivar-se, assim os que não suportam alguma coisa na igreja procuram afastar-se ou do nome de Cristo ou da igreja. São aqueles que sofrem escândalo. Vede com efeito como o escândalo, tal sol ardente, queimou aqueles homens carnais a quem Cristo anunciava sua carne como alimento, ao dizer-lhes Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. João 6, 54 Cerca de setenta entre os que o ouviam disseram Esta palavra é dura E afastaram-se Permaneceram apenas os doze apóstolos Todos os outros foram queimados pelo ardor do sol E retiraram-se Não puderam suportar a força da palavra Permaneceram, porém, os doze E para que alguém não pense, talvez, que os doze, ao crer em Cristo Fizeram-nos um favor Em vez de ser este quem lhes prestava um benefício O Senhor falou-lhes Não quereis também partir? Como para dizer Eu sou necessário a vós E não vós a mim Aqueles apóstolos a quem o ardor do sol não atingira Responderam pela boca de Pedro Senhor, a quem iremos Tens palavras de vida eterna E quais são aqueles a quem a igreja é que queima como a lua durante a noite Os autores de cismas Escuta estas palavras do apóstolo Quem fraqueja sem que eu também me sinta fraco Quem cai sem que eu também me abrase Segunda epístola aos Coríntios, 11 e 29 Assim, não sofre escândalo aquele que ama a seu irmão Pois quem ama a seu irmão Tudo tolera Por causa da unidade Porque é na unidade da caridade que está a dileção Imaginemos que tu foste ofendido por não sei quem Algum homem perverso Ou a quem julgas de tal modo Ou supões que o seja Por causa disso Tu irás te separar de tantas outras pessoas boas? Que valor tem esse amor fraterno Que aparece entre esses, os donatistas? Ao acusar os africanos Separam-se do mundo inteiro Acaso no mundo todo não haverá santos? Ou então ireis condená-los sem os ter ouvido? A se amasseis realmente os irmãos Não haveria escândalo algum entre nós Escutai o que diz o Salmo É grande a paz dos que amam a tua lei Para eles não existe tropeço Salmo 118, 165 O salmista diz-nos que haverá muita paz para os que amam a lei de Deus E desse modo E desse modo não haverá escândalo para eles Portanto, perdem a paz os que sofrem escândalo E conforme o salmista Quem são os que não sofrem nem ocasionam escândalo? Aqueles que amam a lei de Deus Esses estão firmes na caridade Alguém, porém, poderá objetar O salmista fala dos que amam a lei de Deus Mas não dos que amam a seus irmãos Escutai o que diz o Senhor Dou-vos um mandamento novo Que vos ameis uns aos outros João 13, 34 E o que é a lei senão um mandamento? Então, como não sofrer escândalo A não ser nos suportando mutuamente? É o que diz São Paulo Suportai-vos uns aos outros com amor Procurando conservar a unidade do Espírito Pelo vínculo da paz Efésios 4, 2, 3 Que essa seja bem a lei de Cristo Escutai ainda o apóstolo Recomendando a observância dessa mesma lei Carregai o peso uns dos outros E assim cumprireis a lei de Cristo Gálatas 6, 2